Oi gente tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece eu sou a Pérola da Pérola B Tem Cura acessórios, eu sou designer de acessórios e nessa quarentena quem tá me acompanhando tá vendo que eu tô falando muito assim de um conteúdo pra autoajuda mesmo né pra gente se cuidar para não se abandonar pra se descobrir enfim e eu vim conversar sobre isso com vocês porque imagino que muitas pessoas estão falando ué o que você tá fazendo? Você vem de bijuteria? Por que você tá falando sobre esses assuntos aqui? E um dos motivos é esse ano foi um ano que eu tirei pra mim desde o começo do ano eu falei não esse ano vai ser diferente esse ano eu vou resolver coisas que estão mais mal resolvidas comigo eu vou continuar trabalhando porque eu já venho numa caminha de autoconhecimento já faz um tempo eu falei não esse ano vou pegar mais forte assim eu quero resolver e fui e daí chegou a quarentena e que aconteceu na quarentena eu falei eu vou fazer melhor eu vou continuar não vou parar porque eu vou sair disso melhor do que eu entrei e é isso que eu tô fazendo aqui porque na quarentena tem muita gente se abandonando sabe muita gente que perdeu o rumo perdeu o norte e eu não tô julgando porque tá sendo uma situação muito difícil muito desafiadora para todo mundo só que a questão é uma coisa que eu tenho falado nas lives com os convidados que eu tô tendo é o que que você tá fazendo da tua quarentena sabe a minha quarentena tô aproveitando pra tentar ser o mais forte que eu posso não por conta dos outros é porque o que eu quero pra mim e eu tenho tido assim muita sorte no sentido de eu tô me encontrando com pessoas certas eu tô me conectando com pessoas maravilhosas que tão na mesma vibe do que eu as pessoas com que eu tô fazendo live boa parte delas eu não conheço a gente se conheceu para fazer essas lives tem dado muito certo e eu tenho a sorte de ter ferramentas de saber onde buscar as ferramentas que eu preciso pra pra me desenvolver e eu descobri que eu quero que isso é uma das coisas que eu quero fazer é compartilhar isso com o mundo né que é o que eu faço com o meu trabalho meu trabalho quem me acompanha sabe que eu falo pra mim já teria autoestima é autocuidado é amor próprio você se desenvolver mostrar o teu estilo e eu descobri nesse período que porque eu não posso fazer isso mais trazer esses conteúdos que são importantes que muita gente não tem acesso muita gente não tem consciência da onde procurar coisas para se levantar porque eu não podia trazer isso eu acho atrelar com a verdade que eu venho trazer com que eu acredito que é que a gente pode ser cada vez melhor que a gente pode eu descobrir que isso eu quero e eu quero compartilhar isso com vocês trazer para vocês esse estudo que eu tenho que eu estou fazendo essa descoberta várias ferramentas que me acompanha sabe que eu eu sempre indico cursos de auto desenvolvimento porque eu faço esses cursos eu faço eu tenho passo tô passando por um processo de coaching que tem sido maravilhoso fenomenal que tem me ajudado a descobrir quebrar alguns algumas barreiras que eu tenho e eu queria dizer que é gratificante nesse período tão difícil poder ver que sim nem tudo tá perdido assim eu ainda tenho propósito meu propósito a cada vez mais desenhado eu vim convidar você a continuar a tua jornada e se você não souber fazer isso sozinha vem comigo que eu não tenho as respostas para tudo mas parte das respostas que eu tenho eu posso compartilhar com você e talvez sirva para te ajudar a ser um pouco melhor a cada dia então vem comigo vamos ser mais feliz mais bonita e se amar mais a cada dia que é o que a gente precisa é o que a gente veio fazer aqui por mais difícil que às vezes seja então é isso a mensagem que eu tenho para trazer hoje para vocês muito amor na vida de todos vocês vocês podem ser muito mais do que vocês são hoje é tudo que eu tenho a dizer e não esquece disso por mais difícil que esteja a situação da tua vida tá bom beijo